Oi, gente! Hoje eu vim compartilhar com vocês, olha isso, a minha nova máquina de costura que vai fazer parte aqui das gravações pra vocês. Eu tinha que dar uma melhorada nisso, porque, como vocês sabem, eu já uso uma outra máquina, mas eu não estava 100% satisfeita com ela. Eu gosto muito da minha outra máquina, vocês sabem que eu tenho carinho por ela, mas eu precisava, assim, de uma máquina um pouco mais potente, que fosse um pouco mais ágil. Então, por isso que eu fiz essa escolha aqui. Já vou mostrando logo pra vocês que máquina é essa, é a Singer Facilita Pro 23. E se você não me conhece ainda, meu nome é Viviane Alves, do blog Minha Moda Digital. Nesse vídeo aqui, eu vou abrir a caixa, eu comprei no site da Amazon, e vou mostrar pra vocês tudo que vem junto nessa máquina. E depois, quando eu aprender a usar todas as funções dela, eu vou gravar um outro vídeo mostrando com mais detalhes todas as funções, os pontos. Essa máquina tem um ponto, assim, maravilhoso. Eu já vi várias pessoas usando, então, era, assim, um sonho de consumo, sabe? Então, como eu falei, eu comprei no site da Amazon. Gente, chegou super rápido, eu fiquei impressionada. Eu achei que fosse chegar na outra semana e já chegou logo, assim, pouquíssimos dias. E o legal é que eu não paguei frete, como eu falei, eu comprei no site da Amazon. E eu tenho assinatura da Prime. Caso você queira saber mais informações e como você pode fazer pra comprar sem pagar o frete, vou deixar link aqui embaixo na descrição do vídeo, que é o vídeo que o meu esposo gravou, que é de como você fazer assinatura pra você ter acesso aí ao Amazon Prime, que aí lá você pode assistir filmes, séries, tem direito também a comprar no site da Amazon sem frete. E isso é uma vantagem, assim, maravilhosa. É bem legal, tá bom? Então, é só acessar aqui o link que tá na descrição do vídeo. Então, vamos abrir aqui a caixa. Aqui tem um folheto mostrando os outros modelos, inclusive tem até a Ultralock, que também é da Singer. Aqui tem várias informações bem legais. Olha que legal, você pode comprar uma mesa extensora pra facilitar na sua costura. Tem agulhas, tesouras, vários itens de costura. Manual de instrução. Isso aqui é muito importante. Por favor, não use a sua máquina sem antes você consultar o manual. Vem, leia, vai frisando algumas informações que você acha mais importantes. Então, antes de ligar, é importantíssimo, tá? Você ler tudo direitinho. Bom, aqui ela veio com alguns acessórios e veio com uma capinha também para proteger a sua máquina. Esse aqui é o pedal da máquina, tá vendo? Bem leve ele. Aí é simples, é só você ligar essa parte na tomada. Essa aqui é a força da máquina. Você vai conectar aqui, só você visualizar aqui a forma correta, tá? Encaixou aqui, ó. Já pode começar a utilizar. E aqui é onde liga e desliga. Nossa, ela é maravilhosa! Olha só que legal! Um detalhe que a minha outra máquina não tinha. Você pode usar o cone grande aqui, gente. Que legal! Olha, encaixou o cone aqui. Primeiro, claro. Vou aprender como é que se usa direito. Encaixou o cone, já pode passar a linha aqui. Perfeito! A gente não precisa ficar usando só aquele pequenininho. Vou mostrar agora quais são os acessórios que vêm junto com essa máquina. Aqui vem junto algumas agulhas. Imagina que a maioria seja a número 14, que é o que a gente mais utiliza. Aqui, ó. Número 14. Aqui eu estava em dúvida quanto a bobina. Se ela é baixa ou se é alta. Vou até ver se é a mesma que a outra que eu tenho. Aqui, ó. É a mesma altura que a minha, tá vendo? Porque tem umas que são bem mais baixinhas. Então, veio com três bobinas. Isso aqui é uma sapatilha pra prender botão, se eu não me engano. Eu preciso confirmar direitinho. Vamos. Muito importante pra fazer a limpeza da sua máquina. Tem essa parte aqui, que é um pincelzinho de limpeza. E aqui tem um desmanchador de costura bem delicado. Isso aqui é fundamental, que é uma chave de fenda pra você abrir a máquina pra fazer manutenção, sabe? Se tiver que regular alguma coisa, é só você usar assim, dessa forma. Depois eu mostro ali com mais detalhes. Veio mais alguns acessórios aqui, que depois eu descubro pra que serve. Tem esse aqui também. Algumas sapatilhas também, que eu não sei pra que que serve. Vou precisar descobrir. Essa aqui é pra você prender zíper, que você consegue posicionar a agulha pra lá e pra cá. Tem essas pecinhas aqui. Isso aqui é muito importante, que é pra você fazer a casinha de botão. Então, vamos lá conhecer essa belezura aqui. Essa parte aqui é pra você abrir. E aqui você pode guardar os acessórios da sua máquina. Vou colocar aqui. Coloco a agulha. Posso colocar tudo aqui dentro. Claro que depois você vai deixar tudo arrumadinho, organizado. Só pra vocês verem como que cabe aqui, ó. Bastante acessórios. Fecha. Tá tudo bem guardadinho. Ela tem o braço livre, que vai facilitar aí pra você fazer bainha ou costuras tubulares. Olha. Bem simples de tirar. Tirou essa parte, você consegue encaixar aqui. Dessa forma, você consegue fazer a bainha aqui, ó. De forma muito mais fácil. Só vir girando. E ela se encaixa perfeitamente aqui dentro. Nossa, olha que função legal. A caixa de bobina é em cima, gente. Então, dessa forma, você consegue visualizar quando a linha tá acabando. Isso é perfeito aqui, ó. Tem o visor transparente. É bem simples aqui, ó. Pra abrir e trocar. Claro que você vai tirar a sapatilha primeiro. Né, Viviane? Gente, muito legal. Amei essa função. Então, assim, como vocês podem ver, eu estou bem apaixonada por ela. Eu tô descobrindo junto com vocês. Mas eu já tinha feito várias pesquisas pra saber qual era a máquina doméstica, assim, mais potente que eu pudesse até mesmo costurar jeans e não ter problema e ela não ficar travando. Então, como a base dela é toda de metal, ela te traz essa segurança mais. E você pode costurar todos os tipos de tecido nessa máquina. Até mesmo várias camadas de jeans, porque ela tem uma perfuração perfeita pra isso. E sem contar que, como ela tem essa estrutura de metal, ela fica um pouco mais pesada. Quando você vai costurar mais rápido, ela não fica trepidando, sabe? Porque a minha outra máquina, ela acabava saindo do lugar, ficava balançando e isso me incomodava muito. Eu não conseguia costurar muito rápido. Com essa daqui, não. Ela fica bem estável. E um outro ponto, assim, importantíssimo que ela tem é a velocidade dela. Ela tem 1.100 pontos por minuto. A minha antiga, ela tem somente 800 pontos por minuto. Então, você já consegue imaginar aí que essa máquina, ela é bem mais ágil. Mesmo pra você que tá iniciando, chega uma hora que você quer uma máquina um pouquinho mais rápida pra você costurar. E tem uma coisa muito legal nela, que é a elevação do pé calcador aqui. Ela tem uma elevação adicional pra você fazer costuras mais grossas aqui. E aí, você não tem aquele problema, sabe? Pra ficar empurrando aqui o tecido. Achei isso muito legal. E aqui, como eu falei, o modelo dela é Singer Facilita Pro 23. Isso significa que ela tem 23 pontos. São pontos lindíssimos. Inclusive, tem um ponto aqui que é pra você costurar malha, que é um ponto flexível. Então, conforme você vai costurando, ele é parecido com o zigue-zague. Você vai costurando e o ponto, ele não arrebenta facilmente. Então, isso eu achei muito legal. A diferença, assim, tem a 11, tem a 23 e tem a 32. Eu não comprei a 32 porque eu já vi pessoas que tem a 32 falando que não tem muita diferença. Assim, é mais claro na quantidade de pontos que a gente acaba nem utilizando os 32 pontos. E ela tem todas as outras funções aqui que já se torna uma máquina bem completa. Então, tô super apaixonada mesmo, assim. E já vou, claro, tô doida pra testar aqui esses pontos. Eu estava lendo uma informação muito legal que ela tem um passador de linha automático. E isso facilita muito porque eu, pelo menos, tenho, assim, dificuldade pra enxergar a linha ali, pra encaixar na agulha direitinho. E ela tem esse passador que facilita, então, ser perfeito. E ela tem, assim, uma função a mais que a minha não tem, que é a largura e comprimento do ponto. Isso vocês vão ver quando eu fizer o vídeo usando mesmo ela pra te mostrar que diferença isso faz. Porque você consegue escolher aqui a largura e o comprimento. E isso vai deixar o seu acabamento muito melhor. E uma outra função também, assim, maravilhosa, que é fazer a casa de botão em um passo só. Porque tem máquinas que você precisa ficar ali mexendo no botão. Joga pra direita, joga pra esquerda. Aí vai costurando aos poucos. E essa daqui, não. Você vai colocar na função aqui certa. Vai usar o acessório pra fazer a casinha de botão. E em um passo só, ela faz uma casinha. Então, isso se torna, assim, uma costura muito mais ágil e muito mais perfeita também, claro. Gente, uma coisa que eu descobri agora, assim, que eu fiquei, sabe, completamente surpresa. Tem um aplicativo que você pode baixar no seu celular. E esse aplicativo vai te ajudar. Porque qualquer dúvida que você tiver, você pode acessar lá o aplicativo. Vai ver o modelo da sua máquina. E aí, é como se você tivesse ali um técnico à sua disposição pra te ajudar. Então, é isso, sabe. Eu só vim aqui mostrar pra vocês a minha nova máquina. Então, depois que eu aprender direitinho, eu vou mostrar mais detalhes pra vocês. Inclusive, depois eu vou fazer um vídeo pra falar qual a diferença das outras máquinas que eu tenho aqui. Por que que tem que ter uma máquina doméstica reta. Por que que tem que ter uma ultraloque pra fazer o acabamento. Eu vou contar tudo isso em outro vídeo. E caso você chegou aqui agora e ainda não sabe costurar. Você tem o sonho, assim, de aprender a costurar. Eu tenho um mini curso gratuito. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo pra você acessar e fazer a sua inscrição. São cinco aulas que eu envio pro seu e-mail gratuitamente, tá? Então, lá eu vou te ensinar todo o passo a passo do zero. É só você clicar. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo pra você fazer a sua inscrição. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa novidade aqui. Me conta aqui embaixo nos comentários se você gostou. Se você vai ficar esperando aí os próximos vídeos que eu já estou bem ansiosa pra aprender. E aí, em breve, eu trago mais vídeos, tá? Já costurando com ela pra vocês conhecerem melhor. Lembrando que o site pra você comprar exatamente esse modelo está aqui na descrição do vídeo. É o primeiro link. E tá lá no site da Amazon, que foi o site que eu encontrei, assim, com um preço maravilhoso. O preço estava promocional, por isso que eu aproveitei. E eu recebi com frete grátis por causa da minha assinatura no Prime. Como falei pra vocês. E também foi super rápida a entrega. Então, é isso. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.